Música Presidente Interino, Sisa Italiateteng, Timor-Leste, se dá preparado a Derebazian. A Association of Southeast Asian Nations no da Organização Regional Basudeste-Asiático Nebene Desenvolvimento Dinâmico Tebes estabelece e a lorunvalo fulano a gosto dinam rinjum ida a tucia nenulure sem rito onde membro atual nação sanulo rússi-rezeu asiático não sai força importante ida onde remete paz, estabilidade e adesão. Tuir lei carta a Azen Assembleia Nação Sudeste-Asiático artigo nem conaba recrutamento ba membro fom e a número rua a linha BRT tem aceitação ba membro fom baseia ba critério kata tem que reta reconhecimento rússi-nação membro ásian roto. E a tina rinjurua sanulure sem ida Timor-Leste aplica ou na processo candidatura ato sai membro ásian e a processo aplicação ne quase nação membro roto a cara Timor-Leste tamaba ásian mas beia membro no fundador balu rezeita tambanei rode foa implicação ba Timor-Leste ato sai membro ásian Hatamba Suntunê presidente interino Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste explica razão Timor-Leste sai membro ásian tamaba sida preenche requisito Timor-Leste ato sai membro ásian Nelio sirnei ni si criterio valação sirnei criterio valação nene ia ia criterios barra que ita tem que preenche tanto criterios ser neto agora ita sidao sidao preenche hoto foi na dago encontros novema mihalo Câmara Comércio e Indústria Hal-Leste cove com o deputado diretor ba ASEAN ao nem sir contendi com a apresentação novema mihalo tam a apresentação nem mas basei no programas novema que futuramente tem que investir José Alves Atutan na sãsira nebe la concorda Timor-Leste ni adesão ba Ásia la significa rezeita mêvecira rússica Timor-Leste prepara an hodibêle preenche requisito nebe rússia ásia en sira requere entertanto José Alves môs atui Timor-Leste atuade ba Ásia nela os politica dê mêbe precisa môs preparação recurso humano atu insabe lecompetivo na sancelo lepoline de Carvalho Tito Silva GMN